Saudações amigos e amigas do Tecmundo, as notícias de hoje que estão com os tempos marcados aqui embaixo incluem o Circule para pesquisar chegando a smartphones intermediários da Samsung, a Apple confirmando a data do evento de lançamento da família iPhone 16 e outros iParelhos, um novo método de ransomwares que rouba credenciais no Chrome e está preocupando especialistas em cibersegurança e um malware para Android que consegue clonar cartões com pagamento por aproximação. Boa noite e bem-vindos a Hoje no Tecmundo, seu resumo diário de tecnologia. A Samsung liberou oficialmente o recurso Circule para pesquisar no Google em mais dispositivos no Brasil, um recurso que foi destaque no lançamento da família Galaxy S24 da empresa. Ao todo, cinco aparelhos intermediários da fabricante já estão recebendo a função por meio de uma atualização no sistema operacional. O Circule para pesquisar é um recurso de busca que pode ser ativado segurando a tecla Home ou a barra de navegação dos aparelhos compatíveis. Em seguida, basta desenhar um círculo, rabiscar ou apenas tocar na área que você deseja que o buscador procure, o que pode incluir tanto textos quanto imagens. Além de evitar que você precise tirar um print para buscar por imagens que aparecem na sua tela, o recurso traz praticidade por permitir pesquisas sem que você tenha que trocar de aplicativo. Na segunda-feira, dia 26 de agosto, já era possível usar a ferramenta de busca nos celulares Galaxy A55 5G e A35 5G, além do tablet Galaxy Tab S9 FE. Já a partir desta terça, dia 27, o download deve ser liberado para mais dois smartphones intermediários da marca, dessa vez lançados em 2023 aqui no país, o Galaxy A54 5G e o A34 5G. Além dos aparelhos que recebem a novidade agora e a família S24, o Circule para pesquisar já está disponível nos dobráveis Galaxy Z Fold 6 e Z Flip 6, além dos tablets Galaxy Tab S9 e dos celulares e tablets Pixel da própria Google, do Pixel 6 e em diante. Para garantir o recebimento do recurso em um desses aparelhos, basta atualizar o sistema operacional do seu celular compatível para a versão mais recente, o que pode ser feito indo até o menu de configurações, descendo para clicar atualização de software e depois em baixar e instalar e seguindo os procedimentos de download, instalação e reinicialização. Depois volta aqui e me diz o que você achou desse recurso. E a Apple... Pera, 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 deixa eu invadir rapidinho aqui. Diga, diga, Derecote, diga. Você sabia que agora o Voxel tem só um, mas dois podcasts? Coloque, meu. O primeiro é o Checkpoint, que é o nosso resumo semanal de notícias que vai ao ar toda sexta-feira. Saudoso Checkpoint. E o outro é o Voxel Quest, sabe o que é o Voxel Quest? Tem convidadinhos, né? Fiquei sabendo. Muitos convidados. E olha só, excepcionalmente hoje a gente teve um convidado muito especial, que é o Sr. Wilson e a Moriá, que é o casal gamer mais legal dos games. Conhece, não, né? Não conheço, mas vou assistir. Você vai conhecer e a galera vai conhecer nesse link que está aqui embaixo, no comentário fixado e na descrição. E aproveita, por favor, e se inscreve no Voxel, que é isso que é muito legal, né? Ajuda a gente lá. O menino faz um trabalho legal. Vai lá, vai lá dar uma moral. Legal? Só legal? Muito bacana, né? Ah, ok. Ok? Vai. Julga você lá no canal, tá? Não se esquece de se inscrever. Beijo. Fui. Segue aí, Léo. Falou, Dracote. A Apple anunciou a data do próximo evento de lançamento da marca. O iPhone 16 deverá ser o grande destaque da apresentação chamada It's Glow Time, que pode ser traduzida livremente como Hora de Brilhar, mas que também faz referência ao conceito de Glow Up, quando uma pessoa passa por uma grande transformação embelezadora. Os convites do evento já estão sendo enviados e mostram um pouco da identidade visual da apresentação. O pôster revela o popular ícone da empresa em um formato meio neon e colorido. A principal novidade do evento com certeza será a linha de celulares iPhone 16. Ao que tudo indica, a nova família de smartphones terá um design muito parecido com o do iPhone 15, sendo que um novo botão de captura na lateral deve ser uma das poucas diferenças, além do novo formato vertical para o módulo de câmeras traseiras nos modelos base iPhone 16 e 16 Plus. As versões Pro e Pro Max deverão ter telas e desempenho mais poderoso com o processador A18 Pro, mas os aparelhos mais básicos devem trazer o chip A17, que tecnicamente já trará o mesmo suporte aos recursos do Apple Intelligence, que serão exclusivos dos modelos Pro da geração iPhone 15 quando finalmente forem liberados pela maçã. Além dos celulares, o Watch Series X também deve dar as caras. O relógio inteligente deverá ter telas maiores, caixas mais finas e outras melhorias. Rumores falam de uma evolução de design similar ao que vimos nos smartphones na família iPhone 10. Quanto aos fones de ouvido, os AirPods 4 deverão receber cancelamento de ruído pela primeira vez na variante intermediária. De acordo com o anúncio da Maçã, a transmissão ocorrerá no Steve Jobs Theater, no Apple Park Center, na Califórnia. A conferência será realizada em 9 de setembro, às 14h do horário de Brasília, e nós estaremos ao vivo aqui no canal do Tecmundo para fazer tradução simultânea do evento. Então se inscreva, ative o sininho de notificações e volte aqui no dia para saber de tudo em primeira mão. Vamos para as ofertas de hoje que você consegue conferir pelos links na descrição e comentário fixado e pelos QR Codes aqui no vídeo. Começamos com o headset gamer JBL Quantum 100 por R$ 140,00. Achamos também o notebook Samsung Galaxy Book 2 com processador Intel Core i3 de 12ª geração, 4GB de RAM e 256GB de SSD por R$ 2.159,00. E encontramos ainda o smartphone Motorola Moto G24 Power com 128GB de armazenamento e bateria de 6.000 mAh por R$ 764,00. Os preços promocionais podem ser alterados a qualquer momento, então aproveite enquanto dá, hein? O grupo de ransomware Keylin está usando uma nova tática para roubar dados armazenados no Google Chrome, o que pode marcar uma mudança significativa no mundo do cybercrime, segundo a empresa de cibersegurança Sofus. Pesquisadores da companhia monitoraram a campanha maliciosa ao longo de 18 dias. Segundo eles, o ataque começou com os autores obtendo acesso a uma rede a partir de credenciais comprometidas para um serviço de VPN sem autenticação multifator habilitada. Acredita-se que eles tenham comprado a entrada de um corredor de acesso inicial e monitorado a rede buscando alvos críticos. Em seguida, os invasores executaram um script de PowerShell em todos os dispositivos conectados à rede após se moverem para um controlador de domínio e modificarem os objetos de política de grupo. O script foi projetado para coletar senhas e outras informações salvas no Chrome. A organização Keylin também configurou o script para ser executado toda vez que alguém fizesse login nas máquinas afetadas, salvando os dados em seus servidores e apagando os logs de eventos para ocultar a atividade. Depois disso, o ransomware era baixado nos PCs e usado para criptografar seus arquivos. Os pesquisadores afirmam que o método usado pelo Keylin para roubo de dados no Chrome abre uma brecha preocupante, tornando a proteção contra ataques de ransomware ainda mais desafiadora. A campanha pode ter permitido coletar credenciais de todos os dispositivos da empresa a alvo do ataque. A extração de senhas em larga escala possibilita ataques subsequentes, facilitando violações em outras plataformas e serviços da companhia impactada. Além disso, introduz uma ameaça duradoura mesmo depois que o ataque de ransomware tenha sido resolvido, como explica o relatório. Habilitar a autenticação de dois fatores é uma das formas de dificultar esse tipo de ataque, mitigando riscos mesmo com comprometimento de credenciais. Os especialistas também sugerem proibir armazenar dados sigilosos nos navegadores e implementar princípios de privilégio mínimo na rede. A empresa de cibersegurança E7 detectou um novo golpe bancário que rouba dados de cartões de crédito. Os alvos da vez são dispositivos Android com suporte à tecnologia NFC de pagamento à distância e por aproximação. A fraude é considerada de tecnologia sofisticada e envolve roubo de dados dos cartões cadastrados em um celular, além de clonagem para uso em outro dispositivo parecido. Embora a prática possa perfeitamente ser importada por cibercriminosos de qualquer região, casos envolvendo esse crime foram detectados por enquanto apenas na Tchéquia. Sem piadinhas nos comentários, por favor. Mentira, manda que eu gosto. A técnica já existe ao menos desde novembro de 2023. Se a instituição não contar com mecanismos de segurança adequados, após a clonagem, os criminosos conseguem realizar transferências bancárias em caixas eletrônicos e outras operações sem precisar de autorização das vítimas. De acordo com a E7, a fraude começa a partir do envio de mensagens massivas a possíveis vítimas, normalmente clientes de uma instituição bancária específica. A ideia é enviar e-mails ou mensagens SMS a essas pessoas, se passando por representantes do banco. A vítima é levada a baixar um falso aplicativo que é, na verdade, o N-Gate, um malware bancário para Android. Ele vira um atalho na página inicial do aparelho do usuário, atuando como um PWA ou WebAPK, apps que rodam direto via web e, por isso, escapam de alguns mecanismos de segurança do dispositivo. Em vez de só roubar dados bancários, a ferramenta fraudulenta transmite o sinal de NFC de um dispositivo Android via um servidor mantido pelos criminosos para outro aparelho, que se torna capaz de imitar o smartphone da vítima e usar suas credenciais em operações. Ainda segundo o relatório, a polícia tcheca já prendeu um suspeito de usar caixas eletrônicos no país a partir dessa modalidade de golpe. Essa detenção pode levar a novas investigações e a diminuição dessa fraude, pelo menos no país europeu. Aconteceu na história da tecnologia. Em 27 de agosto de 2003, a cidade de Fairbanks, no Alasca, Estados Unidos, teve sua rede elétrica conectada ao que na época era o maior backup de baterias do mundo, com 13.760 células espalhadas por um espaço de mais de 929 metros quadrados. O sistema foi desenvolvido para ajudar a prevenir blackouts severos que afetavam o município a cada dois ou três anos. As baterias conseguiam manter a cidade inteira energizada apenas por alguns minutos, o que era o suficiente para que os geradores a diesel de emergência fossem colocados em funcionamento. Nos primeiros dois anos de operação, a bateria preveniu pelo menos 81 falhas de abastecimento de energia. E aí, você já deixou seu like e compartilhou hoje no Tecmundo pra todo mundo que podia? Se sim, escreva Sim Léo aí nos comentários que eu vou dar um coraçãozinho em todos os comentários que eu ver. Todas essas interações ajudam muito a gente, não só pelo compartilhamento direto, mas também porque fazem o algoritmo entender que o conteúdo é interessante e aí o nosso trabalho alcança mais gente ainda e continua valendo a pena todos os dias. Muito obrigado por todo o apoio de vocês sempre. E quem mandar um valeu demais pelo botão de coração aí do YouTube vai ser abençoado pelo santo padroeiro das buscas certeiras pelos próximos cinco anos. Confia. Brincadeiras à parte, todos os links que eu mencionei no programa estão no comentário fixado e descrição do episódio, incluindo as notícias completas do site e as ofertas do dia. E essas foram as notícias do Hoje no Tecmundo dessa terça-feira. O programa vai ao ar de segunda a sexta, excepto feriados, sempre no finalzinho do dia. Aqui quem fala é o Leo Rocha, arroba leobrjor no Instagram e no Threads, e amanhã estamos de volta com mais. Um abraço e vejo você na próxima!